Uma vez você falou que era meu o seu amor E ninguém ia separar você de mim Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Todo amor que eu guardei a você eu entreguei Eu não suporto tanta dor, tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda ternura que eu lhe dei Ninguém no mundo vai lhe ofertar E seus cabelos só eu sei Como afagar o meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer ingratidão Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda ternura que eu lhe dei Ninguém no mundo vai lhe ofertar E os seus cabelos só eu sei como afagar O meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer ingratidão Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda ternura que eu lhe dei Ninguém no mundo vai lhe ofertar E os seus cabelos só eu sei como afagar